Fala, subindo, Skryzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as novas séries que chegam no Globoplay E assim, gente, são séries imperdíveis, eu separei as minhas favoritas, o que eu mais tô esperando E ó, vou falar um negócio pra vocês, vai ter muita série criminal, tem muita coisa sobre investigação policial Tanto ficcional quanto real, e aí eu vou falar cada uma delas, por que que eu tô esperando tanto E que vocês podem esperar também, e lógico que eu vou voltar a falar sobre essas séries Então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação Pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês O quanto antes vocês sabem Bom, gente, pra quem acompanhou o canal ano passado, sabe que o Globoplay teve presente aqui E esse ano mais ainda, e é por isso que eu decidi fazer essa lista também Porque tem séries que realmente tão assim, ó, lindas, lindas de se ver, de descrever E eu vou falar as que eu mais tô esperando nesse vídeo Eu vou começar com Hill Connection Que é uma série que me chamou muita atenção Porque é uma série internacional Isso mesmo Porque é uma produção de três estúdios Que é a Globo, Floresta e Sony Por isso que é uma série que vai ser falada em inglês Mas vai ter alguns rostos nacionais que a gente conhece Como a Marina Rui Barbosa A Renata Sorrá A Maria Casa Deval Que inclusive já teve aqui no canal em entrevista E muitos outros rostos conhecidos Mas sobre o que é essa série, afinal de contas, né Ela é uma série que é ambientada nos anos 70 E vai contar a história de um grupo europeu de tráfico de drogas Que utilizava o Brasil como rota de tráfico de heroína pros Estados Unidos Então ela vai ser uma série criminal que vão ter várias locações E o Brasil é uma delas Por isso que, inclusive, é falado, né, em inglês Mas vai ter um momento brasileiro E por isso a gente também tem esses rostos conhecidos E eu amei E eu acho muito interessante Porque cada vez mais a gente tem visto Como tem utilizado atores de diferentes nacionalidades Em uma série só Então é muito legal que a gente vai ter atores internacionais E nacionais também A série ainda não tem data de estreia Mas ela foi anunciada em 2019 E outra série que eu não posso deixar de falar É Emasculados de Altamira Na realidade é uma série documental Que conta o caso que ficou conhecido como Os Meninos Emasculados de Altamira Que foi um crime que aconteceu entre 1989 e 1992 As vítimas eram meninos entre 8 e 13 anos E eles eram encontrados despidos, castrados E com algum sinal de violência sexual E alguns até mesmo eram encontrados queimados E alguns sem olhos Esse documentário vai ser feito pela mesma equipe Que fez o caso Evandro Não sei se vocês chegaram a assistir Eu falei aqui no canal Inclusive o documentário tá muito bem feito E a apuração também vai ser feita pelo Ivan Mizanzuki Que também tá produzindo o podcast Projeto Humano Sobre o caso Então vai ser interessante Porque vai continuar tendo essa conversa De todos os detalhes ali no podcast E lógico como o documentário é algo menor Mesmo que tenham muitos episódios A gente tem algo mais enxuto Mas muito bem explicado E a gente viu como foi muito bem feito Essa passagem de linguagem do podcast Do caso Evandro Pro documentário Então todos os detalhes vão estar ali E é muito interessante Porque os casos Eles têm certa similaridade E o Ivan foi uma das pessoas Que falou muito sobre pânico satânico E isso é algo que retorna aqui Sobre o caso de emasculados de Altamira Porque na época A Justiça do Pará Atrelou o caso a rituais satânicos E de magia negra E que eram promovidos pela seita Alineamento Universal Superior E depois desse encerramento do caso A polícia do Maranhão Prendeu o Francisco da Chagas Rodrigues de Brito Que era um serial killer da época Que assumiu que matou 42 crianças Sendo elas 12 de Altamira E aí a Justiça começou a ter algumas incertezas Com relação ao caso E por isso os réus Eles foram atrás de Justiça Porque eles sempre alegavam Que eles não tinham envolvimento com o caso E obviamente Como em o caso Evandro Teve muita comoção popular E chegou a repercutir internacionalmente Então assim É mais um caso absurdo E mais um caso também De pânico satânico Para quem está familiarizado Com o podcast do Ivan Mizanzuki Está familiarizado com esse conceito Enfim Como eles fizeram um excelente trabalho Em o caso Evandro Eu acho que aqui não vai ser diferente Eles inclusive até aumentaram a equipe Para dar conta de toda a produção E a gente sabe que eles apuram bem a fundo Então eu estou bastante curiosa Para ver como que vai ser esses desdobramentos E como que eles vão trazer narrativamente esse caso Agora outra série que eu estou bastante curiosa É Rota 66 Ela é uma série ficcional mais baseada em fatos Porque na série a gente vai acompanhar o caso Que ficou conhecido como O caso da Rota 66 Que aconteceu em 23 de abril de 1975 Em que três jovens foram mortos pela polícia Que era a equipe 66 da Rota Esse caso ele também tem vários desdobramentos E mesmo tendo algumas contradições No final das contas a polícia foi absolvida E essa história ela é baseada no livro de mesmo nome Escrito pelo Caco Barcelos em 1992 E no elenco a gente tem algumas personalidades Já conhecidas da TV brasileira Como Humberto Carrão Que recentemente inclusive teve em Marighella A Lara Tremourox A Virginia Rosa Naruna Costa Adriana Alessa E Ailton Graça Que vão ser um casal aí na série Bom gente Essas são as três séries que eu estou mais empolgada para assistir E é interessante né Porque todas são assuntos criminais Eu não sou nenhuma experte daquele tipo de pessoa Que você fala um caso e conhece todos os detalhes Mas se eu tiver algum contato com o caso Eu fico curiosa Daí eu vou e pesquiso e tudo mais Inclusive foram séries criminais Que me introduziram a esse amor por séries De uma forma geral Eu sou grande fã de True Detective Por exemplo American Crime Story Entre muitas outras Gosto de livros criminais também Então eu gosto dessas obras Quando elas me despertam a curiosidade Eu tenho algum contato Daí eu vou atrás E ler a descrição dessas séries Me chamou muita atenção Então com certeza é algo que eu vou ficar esperando anotar na minha agenda Para ver e também trazer o conteúdo aqui para vocês Mas lembrando também que no Globoplay Além dessas novas séries Também vão ter séries que retornam Que inclusive eu já falei aqui no canal Como Desalma Como As Five E muitas outras Como Aruanas Arcanjo Renegado Sob Impressão Enfim Vem muita coisa boa aí Mas eu quero saber de vocês Qual dessas séries você ficou mais empolgado para assistir Ou qual outra série você está esperando daí Vamos discutir Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E compartilhar nas redes sociais Inclusive me segue lá Se inscreve no canal E clica no sininho Para receber notificação Para quando eu tiver um vídeo novo Te vejo no próximo Tchau